E aí meu povo, obrigado pelo carinho de todos vocês, compartilhe nossos vídeos para que a história da Ana Sofia não venha cair no esquecimento E o vídeo de hoje eu peço que vocês prestem muita atenção, um vídeo de grande importância gente, acredito que todos que nos assistem, nos acompanham Que é somente um objetivo, um ou vários objetivos, um deles principal é encontrar a Ana Sofia, a gente percebe até na própria mensagem Todo mundo querendo que ache a Ana Sofia, Ana Sofia desaparece desde o dia 4 de julho e um grande desenrolar acontece na história dessa menina Ganha um carinho popular e por isso que a história está sendo investigada, acredito que dentro das possibilidades ali da polícia da Paraíba Mas confesso a vocês que acreditamos que em uma outra situação esse caso já teria sido resolvido Não estou dizendo que a polícia da Paraíba é incompetente de forma alguma Mas achamos que as autoridades máximas, como é um caso que ganhou o clamor popular Deveria sim colocar más pessoas para ajudar e auxiliar o trabalho dos delegados Porque o caso não é um caso simples, é um caso de clamor popular Então por isso a importância de sempre estar compartilhando o nosso vídeo, porque a gente vai estar aqui gritando sobre justiça Não adianta a gente pedir justiça e a polícia da Paraíba está em falta com recursos e pouca diligência ali para fazer os seus trabalhos Então pedimos que vocês compartilhem para que o caso ele cada vez mais venha ganhar olhares de pessoas importantes De pessoas que possam vir ajudar a agregar E também aí de certa forma pressionando todo mundo a encontrar a Ana Sofia ou viva ou morta E também encontrar o Tiago Foragido, o principal suspeito que está foragido aí da polícia Então diz que 197 para prendermos esse rapaz aí E desvendar totalmente essa história que nos aflinge hoje no país e no mundo inteiro Tantas ligações de fora do país, todo mundo preocupado Obrigado e até o próximo vídeo